Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de equações diferenciais. Então, aqui 3 raiz quadrada de 2, arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2. Aqui nós temos mais logaritmo natural de 1 dividido por 3y elevado a 2 mais 4yx mais 2x elevado a 2 dentro do módulo. Aqui mais logaritmo natural de módulo de c5, esse módulo elevado a menos 1, isso é igual a zero. Aqui nós temos 3 raiz quadrada de 2, arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2. Mais logaritmo natural de 1 dividido por 3y elevado a 2 mais 4yx mais 2x elevado a 2. Aqui módulo de c5, esse módulo elevado a menos 1, todo esse termo dentro do argumento do logaritmo natural. Então, vamos escrever... De que forma? Nós sabemos que módulo de uma função multiplicado pelo módulo de outra função é o módulo da multiplicação das referidas funções. Então, nós temos arco tangente e também o expoente pode ingressar no módulo, pode sair do módulo sem qualquer perda de generalidade. Então, nós temos mais logaritmo natural. Então, nós temos 1 dividido por c5, uma constante. 3y elevado a 2 mais 4yx mais 2x elevado a 2. E aqui módulo, isso é igual a zero. Então, podemos escrever a solução dessa forma. Então, essa pode ser, certamente, a solução. Vamos escrever. Esta é uma solução implícita da equação diferencial da seguinte equação diferencial derivada de y em relação a x igual a 2x mais 5y dividido por x menos 3y. Muito bem. Então, esta, sim, é uma forma... Nós podemos escrever de outras maneiras, inclusive, parar aqui a expressão igual a c4, constante c4, e, então, admitir que trata-se de uma solução implícita desta equação diferencial. Esta é uma solução implícita, o passo que esta também é uma solução implícita da equação diferencial. E outras soluções implícitas podem ser expressas se nós retirarmos a constante 3 raiz quadrada de 2 e passarmos dividindo aqui e depois transformando em seguida em expoente. Este também pode ser feito, de todo modo, vamos manter esta como uma das possibilidades, ou seja, existe um conjunto de várias soluções implícitas desta equação diferencial. E, então, o próximo passo é nós aplicarmos a derivada em relação a x em todos estes termos da derivada da solução implícita, de modo a encontrar esta equação diferencial. Este é o próximo passo do nosso trabalho. Vamos, então, iniciar este trabalho aqui. Vamos tentar verificar, constatar que esta solução implícita, recordando e reiterando que esta é uma solução implícita e existem outras soluções implícitas muito similares a esta, com pequena diferença com relação às constantes. E, então, nós escolhemos esta. Poderíamos haver parado o tratamento em linhas anteriores e apresentado uma ligeira mudança na solução implícita da equação diferencial. De todo modo, vamos calcular agora a derivada em relação a x em ambos os lados da igualdade. Então, aqui, primeiramente, em 3 raiz quadrada de 2, arco tangente de 3y mais 2x dividido por x raiz quadrada de 2, mais derivada em relação a x aplicada ao logaritmo natural, módulo de 1 dividido por c5, 3y elevado a 2, mais 4yx, mais 2x elevado a 2, e isso é igual a 0, ou seja, derivada em relação a x de 0, derivada de constante é igual a 0. Muito bem, aqui. Então, precisamos calcular cuidadosamente esta derivada em relação a x. Muito obrigado a todos e retomaremos oportunamente. Obrigado.